Deus é meu refúgio e fortaleça Socorro bem presente na angústia entre nós Não temo o mal que venha noite e dia Pois Tu és meu escudo e estarei seguro em Ti Se o vento, o mar e a terra estiverem contra mim Mesmo estando na angústia, segurança encontro em Ti Somente em Ti Em Tuas asas, ó Pai Eu encontro paz, eu encontro amor Nos Teus olhos, como um Pai e uma graça forte E o Seu Filho Assim eu quero estar Em Teus braços, ó Meu Pai Meu Pai Deus é meu refúgio e fortaleça Socorro bem presente na angústia entre nós Não temo o mal que venha noite e dia Pois Tu és meu escudo e estarei seguro em Ti Se o vento, o mar e a terra estiverem contra mim Mesmo estando na angústia entre nós Mesmo estando na angústia, segurança encontro em Ti Somente em Ti Em Tuas asas, ó Pai Eu encontro paz, eu encontro amor Nos Teus olhos, como um Pai e uma graça forte E o Seu Filho Assim eu quero estar Em Teus braços, ó Em Tuas asas, ó Pai Eu encontro paz, eu encontro amor Nos Teus olhos, como um Pai E abraça forte E o Seu Filho Assim eu quero estar Em Teus braços, ó Meu Pai Em Teus braços é onde eu quero estar Encontro alívio Encontro alívio Segurança Proteção Em Tuas asas, ó Pai Eu encontro paz Eu encontro paz, eu encontro amor Eu encontro amor Eu encontro amor nos Teus olhos Como um Pai Em Tuas asas, ó Pai Eu encontro paz Eu encontro paz, eu encontro amor Eu encontro amor nos Teus olhos Como um Pai e uma graça forte E o Seu Filho Assim eu quero estar Em Teus braços Em Teus braços, ó Meu Pai Aleluia Todos os dias Glória a Deus upun com o Pai Amém Amém.